Temos que fatorizar 25x elevado a 4 menos 30x ao quadrado mais 9. E isto parece assustador porque temos algo elevado a 4 e o termo do meio é elevado a 2. Mas existe algo sobre isto que pode sobressair. E o que sobressai, pelo menos para mim, é que 25 é um quadrado perfeito. x elevado a 4 é um quadrado perfeito. Então, 25x elevado a 4 é um quadrado perfeito. E 9 também é um quadrado perfeito. Então, talvez isto seja o quadrado de algum binómio. Para confirmar isto, este termo do meio tem que ser duas vezes o produto dos termos que estamos a elevar ao quadrado em cada ponta. Deixem-me explicar isto um pouco melhor. Então, 25x elevado a 4 é a mesma coisa que 5x ao quadrado ao quadrado. Correto? É um quadrado perfeito. 9 é exatamente a mesma coisa. Poderá ser mais ou menos 3 ao quadrado. Pode ser qualquer uma das opções. Agora, o que é 30x ao quadrado? O que é que acontece se fizermos 5 vezes mais ou menos 3? Lembrem-se, isto tem que ser duas vezes o produto do que está dentro do quadrado ou a raiz quadrada disto e a raiz quadrada daquilo. Dado que existe aqui um sinal negativo e o 5 é positivo, queremos utilizar o menos 3. Correto? É a única forma que vamos ter para termos ali um número negativo. Então, vamos experimentar com menos 3. Sendo assim, o que é que é 2 vezes 5x ao quadrado, vezes 5x ao quadrado, vezes menos 3? O que é que é isto? Bom, 2 vezes 5x ao quadrado é 10x ao quadrado. Vezes menos 3 é igual a menos 30x ao quadrado. Isto é igual a menos 30x ao quadrado. Sabemos que isto é um quadrado perfeito. É igual a menos 30x ao quadrado. Então, podemos reescrever isto como isto é igual a 5x ao quadrado. 5x ao quadrado. É melhor fazer nas mesmas cores. vezes menos 3, vezes, e deixem-me preparar aqui, vezes 5x ao quadrado menos 3. E vimos no último vídeo porque é que isto funciona. Se quiserem verificar, multipliquem isto. Vão obter 25x elevado a 4 menos 30x ao quadrado mais 9. Então, vamos lá.